Olá, comunidade do surf, meu nome é Lucinara Rodrigues, eu sou a parte de produção do canal Surfion e hoje estou aqui com uma entrevistadora de Priscila Guedes. Priscila, fala um pouquinho pra gente da sua vida no surf, da sua vida fora do Brasil, conta um pouquinho pra gente. Olha, minha vida consiste em viajar, eu passo muito tempo nos aviões e eu considero ter muita sorte de poder ter encontrado o surf na minha vida pra compensar as grandes ondas que eu pego no cinema, né, porque o meu principal trabalho é na indústria de cinema tradicional e de inovação através do cinema de realidade virtual, globalmente falando, e eu moro na Suíça. Resumindo isso, show, né, mas me conta aqui, qual a relação do surf e o cinema na sua vida? Olha, o surf me ajuda muito a lidar com os diferentes conflitos que eu encontro tanto no cinema como na vida, né. A gestão de um caldo, gestão de oxigênio, da calma, quando a gente cai de uma onda grande, por exemplo, ela me ensina muito sobre como lidar com o trabalho de equipe do cinema. A gente viaja muito, às vezes a gente tá no meio da floresta, cansado, com frio, com fome, trabalhando, tendo que filmar. Então, o surf me ajuda a gerenciar melhor essas situações de conflito humano e físicos, né, esses extremos que a gente é obrigado a tocar quando a gente tá em situação de filmagem e situação de surf também. Ondas grandes, normalmente, exigem bastante condicionamento físico, mas, acima de tudo, ao meu ver, é o condicionamento psicológico, né. É a sua capacidade de gerenciar os conflitos que vai te dar um bom ou um ruim nível de surf pra ondas grandes, né. Entendi. Priscila, me fala aqui, você morando na Suíça, como você faz pra surfar? Já que lá não tem mar. Pois é, então, o meu treino, desde que eu me mudei pra Suíça, tá mais focado do que nunca no surf. Talvez, justamente, pela ausência do mar, né. Eu acho que agora eu tô muito mais preparada e cada vez mais focada no surf de ondas grandes, treinando no lado flat. É claro que a gente precisa estar no mar, mas pra isso tem as viagens, né. Mas lá, por exemplo, no Laco do Le Mans, que é onde eu treino todo dia, passa chuva, passa sol, neve ou não neve, A água gelada é um treino muito importante também pra gente. A resistência, né, eu faço travessias no Largo, já fiz travessia da Suíça pra França, da Suíça pra Alemanha. Então, os lagos, eles podem ajudar muito a gente a ter resistência, nadar contra a corrente, remada, força também, e gestão do frio, gestão psicológica, entre as travessias, enfim. As ondas mesmo, eu tô indo buscar em outros países, mas a aquacidade e a resistência, o tom de muscular, eu treino na Suíça, mesmo o Daniel Friedman, morando no Rio de Janeiro. A gente faz umas conversas, onde eu passo pra ele, ele é seu professor, né. Fala um pouquinho sobre o Daniel Friedman pra gente. O Daniel Friedman é uma pessoa que eu admiro muito, pela história e a importância dele no desenvolvimento do surf mundial, e principalmente brasileiro. E aí, ele apareceu como um técnico, mentor filosófico do surf. Então, ele me ajuda tanto na técnica, pra melhorar a minha performance no surf em si, no surf que eu gosto e que preciso desenvolver, que é um surf específico, que envolve ondas grandes e o surf clássico. Então, é uma mistura de algo que, de alguma forma, é novo, é incompatível. Então, a gente tá desenvolvendo juntos esse novo surf, de alguma forma, né. E também a parte filosófica do surf, né. Ele me mostra muito sobre a história do surf, e me ajuda a entender onde que eu tô nisso tudo, né. Porque eu sou um pouco bastada, vamos dizer assim, né. Eu vim do longboard, mas eu gosto de onda grande. Então, chegou uma hora que a gente viu que não tinha prancha, que ia de acordo, sim, ou fim, onda grande. Como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente tá desenvolvendo juntos um novo surf. É, que legal. Isso é muito legal. Agora, outra coisa que eu queria que você falasse um pouco, que eu achei demais, super interessante, é a história dos ventos, que o Daniel, de longe, e você do outro lado, e ele do outro lado, vocês sempre conversam e falam coisas incríveis. Fala um pouquinho pra gente. Então, às vezes, eu mando pra ele umas previsões, né, de onda do onde eu tô, e falo, e aí, o que você acha? Que quia? Que prancha? O auge da seca nesse horário e tal? Ele, às vezes, fala assim, olha pro céu, olha os sinais das nuvens, observa o que que tá chegando no dia seguinte, né. Ele me mostra que no céu tem mais informações do que nos gráficos, nos aplicativos, né. Nos ventos, nas correntes, na cor da água. Ele me mostra os sinais que é necessário você saber. Eu acho que o verdadeiro surfista, é necessário saber todos esses detalhes pra que amanhã não sofra nenhuma consequência da falta de informação, né. Pois é, algo que ele me ensinou, que eu considero muito importante, justamente, são os sinais da natureza, né, e o respeito a esses sinais, né. Às vezes, a gente tá ali na fissura, querendo surfar, a gente vai pra um lugar que custou caro, que a gente quer surfar, mas as condições não estão boas, né. Ir ou não ir, esperar ou não esperar, e saber como sair daquela situação difícil de mar, antes de você entrar no mar, né. Olhar bem desenho das correntes, antes de entrar no mar, saber como sair de uma situação difícil, por exemplo, se o teu streper inventar, e o mar tá grande, tem 3 metrões de onda, o que você vai fazer? Sentar e chorar? Esperar pra um jet ski? E se o jet ski não te ver, né, como você vai sair dessa situação? Então, ele me dá um treino muito bom, no que diz respeito à gestão dessas dificuldades, de mar difícil, mas também na previsão das ondas, mesmo se não tiver com internet, por exemplo. Entendi, agora me fala um pouquinho, eu também quero saber sobre o Alemão de Maresias. Qual a importância, o significado que ele tem na sua vida, por favor? Então, o Alemão de Maresias me ensinou que existe uma coisa muito importante em cada surfista, que é humana, né. Desde que ele disse a primeira vez isso, pra mim, eu comecei a trabalhar isso melhor em mim, que é essa necessidade que o surfista tem de estar ali no surf, né. O Alemão, hoje em dia, é um dos maiores, um dos maiores atleta e profissional reconhecido de ondas gigantes do Brasil, e um dos maiores do mundo, e eu tenho ele como uma referência enorme pra ondas gigantes, nas ondas grandes, né, que é o meu grande sonho, minha grande necessidade tá ali nas ondas grandes, né. Então, ele me treina pra Tawin, né, que é um surf de jet ski, onde o jet ski, que é uma máquina de dar um suporte pra chegar nessas ondas maiores, é uma referência muito grande pra mim nesse desenvolvimento de surf grande. Eu acho que é uma combinação, uma sorte muito grande que eu tenho de ter encontrado também esse profissional incrível, que é o Alemão de Marezias, e eu acho que é uma combinação interessante, old school, do surf de longboard clássico com o Daniel Friedman, e o Alemão de Marezias, que é um surf voltado pra esse tamanho de onda gigante, né. É o que você gosta, né. É o que eu preciso, assim, de tudo, né. Vamos ver onde vai chegar isso, mas eu acho que é um bom caminho, eu acho que uma coisa importante também que o Alemão de Marezias me ensinou, é que quando você tem um sonho, um sonho muito forte, um sonho real, né, vamos dizer assim, é importante você estar rodeado de células importantes, né, que possam contribuir... De forma... De forma efetiva pra você alcançar esse sonho. Então, eu vejo claramente que o Daniel Friedman, o Alemão de Marezias, e todos os outros que participaram dessa minha evolução no surf, são células importantíssimas pra estar onde eu tô e pra chegar onde eu ainda vou chegar. Agora, o que eu achei mais interessante é que você... A sua profissão é cinema, e o seu amor é o surf. Ou o seu amor é o cinema, e a profissão é o surf. Gente, eu não sei. Mas, na verdade, eu gostaria de saber qual o seu próximo projeto, porque eu sei que você tem uns projetos, tem umas ideias interessantíssimas aí, e o que você traz aí pra gente em breve unindo cinema e surf? Olha, engraçado que muita gente do surf não entende muito bem o que eu faço no cinema, muita gente no cinema não entende muito bem o que eu faço no surf, eles olham o meu Instagram, eles dão like, mas eles não entendem muito bem. E eu entendo que seja difícil de entender, porque são universos extremamente distantes, que eu ainda não misturei oficialmente, né? Mas que agora a gente tá próximo de oficializar esse casamento, né? Eu tô indo pro avaliar agora, em dezembro, pra começar a preparar aí um grande projeto que a gente vai fazer, que envolve cinema tradicional, cinema de inovação em realidade virtual, o surf e o mergulho. A gente vai trabalhar com a biologia marinha, educação, e utilizando o surf como suporte dessas experiências, dessa expedição que a gente vai fazer no Havaí. E aí tem um projeto também, com o Daniel Fridman, que a gente tá começando a escrever, que, é... Bom, eu não posso falar muito sobre isso agora, mas em breve tudo... Eu já ia pegar, né? Mas olha aí, gente, então vamos aguardar que Priscila Guedes vem com várias novidades, junto com o Daniel Fridman e o alemão de Maricês, que são seus parceiros. Vamos ver o que ela vem por aí, tá? Então, eu quero agradecer a todos, ficamos por aqui com Priscila Guedes. Aloha! Aloha! E aí